Quem eu achei aqui ó, meu amigo Sebastião Um dia desse Vem aqui Massinha, pra gente ver, tá junto com a dona Ricardina Um dia desse eu tava conversando, eu não ficava com raiva de você É, sério? Por quê? Sumiu do meu zap, Ronaldo não fala mais comigo Pois não passou mais notícia Aí que eu ajeitei e voltei de novo E deu tudo certo? Deu tudo certo, graças a Deus Olha quem tá aqui, seu Sebastião Conhecido como Cipó, né? Como Cipó Você sabe o que é Cipó? Eu sei, Cipó é que ele pega pra subir Não, negativo É qual? Marrava na garupa do burro Vizei eu atropelar, você jogava o Cipó nele O Cipó é o que? O laço Ah, o laço, ó, aí, ó Isso é importante Seu Sebastião aproveitar e parabenizar o senhor pelo dia dos pais Obrigado pra todos nós, você também é pai Obrigado, que Deus abençoe nós com saúde, Ronaldo Fala pra gente, seu Sebastião, quantos filhos, netos? Cinco filhos, sete netos E graças a Deus, todo mundo sadio Graças a Deus Olha que simpatia, viu? Gente, Cipó, não é o que vocês estão Aqui a gente pensa que aquele Cipó é de subir Lá é o laço que se joga Ah, o laço, o Sebastião, no pasto, essas coisas E vamos curtir aí a festa Aí um amigo meu falou assim Vou pôr o apelido de você de Cipó Pode pôr Mas passou na frente, cai no Cipó mesmo É porque ele pegou, porque ele é bem fininho Bem cuidado, né? Lógico, lógico Lógico O Cipó é assim, fininho Valeu, obrigado, valeu Tudo bom, obrigadão O senhor Antenor, ele tá sempre bem alinhado Fica de pé um pouquinho, senhor Antenor, vem cá Pensa num senhor bem alinhado Bem cuidadinho Olha o cinto, a calça Organizar O chapéuzinho dele Vou te falar uma coisa O senhor Antenor sempre tá cheiroso Com 88 anos Que coisa boa, né senhor Antenor? Senhor Antenor, quantos filhos, netos? Fala pra gente Neto, eu tenho 26 E filhos? Filhos tem 8 8? Rapaz, o senhor guerreiro, hein? 8 filhos Não, peraí, agora demora aí Eu tenho 8 Demora aí, eu tenho 8 Mas 7 de sangue E o que eu preguei pra criar mais a minha família Todo dia a minha primeira mulher teve 18 18 Não, eu tô falando que o senhor foi guerreiro, né? 8 filhos, né? Parabenizar o senhor pelo dia dos pais Deus abençoe o senhor, tá? Ah, obrigado Deus abençoe vocês todos Deus lhe dá muita saúde também Pra mim, pra vocês Nós todos os anos se encontrar Não parece, mas ele tem 81 anos de idade Tá bem, bem cuidado Qual que é o nome do senhor? José Humberto O senhor tem quantos filhos, netos? Casal só E neto, já tem? Nossa, já tem demais Perdeu a conta? Perdi a conta E tem até bisneto já Como é que foi a primeira emoção? Quando o senhor ficou sabendo que ia ser pai Como é que ia ser pai pro senhor? Ser avô é melhor Tem diferença de ser avô, papai? Tem diferença Tem diferença O neto a gente puxa mais o saco dele do que filho Aqui eu encontrei o seu Isaldino com 88 anos Que veio comemorar também o dia dos pais Seu Isaldino, parabéns pelo dia dos pais Obrigado O senhor tem quantos filhos, netos? Fala um pouco do senhor pra gente Eu tenho, na verdade, onze Onze filhos? É, eu tenho duas do Ativa, né? Mais nove E neto o senhor já perdeu as contas? Neto, bisneto? Neto eu tenho bastante Igual eu já ando A mente já não tá Assim pra lembrar Assim rapidinho Mas o que é bom é esse carinho de filho, neto Quando vai na casa Isso é uma coisa boa demais, né? É, a gente que chega a durar assim Levar a vida assim Até a 88 Igual eu já tenho Então já é uma felicidade, né? Porque aí você tem filho Tem neto Tem bisneto Tudo é da vida Da gente que passa, né? E o site Araguaia Notícia Sempre reverencia e destaca O papel desses homens Que cuidaram tão bem de nós Filhos e netos E nós temos muito a agradecer a eles Aqui vocês estão vendo o almoço Foi proporcionado pela equipe do CRAS Da ação social de Barra do Garças Aos nossos idosos É claro que eles estão aqui Comemorando esse momento De muita alegria e reflexão Porque a gente tem que sempre pensar Na jornada que se foi O tanto que a gente trabalhou O tanto que a gente lutou Pra ver a família aí hoje Criada, cuidada E poder usufruir momentos como esse Parabéns a todos os pais É a mensagem do site Araguaia Notícia Aos nossos idosos Aos nossos idosos